É com soberba, mas a queda da economia russa no ano passado foi terrível. A senhora, e de alguma maneira, só um minutinho. Nós tivemos um nível mínimo, criamos quase um milhão e setecentos mil empregos. Foi terrível. A senhora, e de alguma maneira, só um minutinho. Nós tivemos um nível mínimo, criamos quase um milhão e setecentos mil empregos.